Isso é hit, fio Isso é rex, fecha Isso é doze parêrolas Hoje ela tá um nojo Toda descarada Fazendo um deboche Para as recalcas Se mexer tu vai tomar Tenta copiar A dona da porra toda Na hora de balançar É sentando na sequência Fica na sequência Desce na sequência É multa malemolência Desce na sequência Fica na sequência É muita malemolência Fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência Desce na sequência Sobe na sequência É hit você quer? Fica o nome Estourou papai Hoje ela tá no nojo toda descarada Fazendo um deboche para as ecocas Se mexer tu vai tomar, tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar É sentando na sequência, fica na sequência É se na sequência É muita malemolência Desce na sequência, fica na sequência É sentando na sequência, fica na sequência Desce na sequência É muita malemolência, dessa inocêquência, sob inocêquência